E aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje vai ser o ASMR da Rabanada. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Tchau, tchau! 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 E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e também acessa o nosso site que é o www.cozinhadasueira.com. Se você quiser ver a receita explicada, vou deixar o card aqui em cima. E fora isso, vem comigo!